Olá, pessoal! Eu retornei para poder responder algumas questões com vocês. Agora, então, a gente vai ver se realmente deu para aprender, tá bom? Bora lá! A primeira pergunta é sobre aquela questão que a gente iniciou a aula, falando sobre os períodos. Bora lá! O período perioperatório é definido como espaço de tempo que compreende os períodos de pré-operatório, transoperatório, intraoperatório, recuperação anestésica e pós-operatório imediato. A letra A, ele diz o seguinte, então, eu já entendi que é para eu marcar a correta, né? A letra A diz o seguinte, período pré-operatório imediato é o período de 48 horas antes do procedimento. 48 horas antes do procedimento, eu estou em pré-operatório imediato? Não, professora, a gente está em... Cadê? Seria, então, pré-operatório imediato, tá? Então, vamos lá! Letra A. Período pré-operatório imediato é o período de 48 horas antes do procedimento. Galera, 48 horas antes do procedimento. Está certo? Pré-operatório imediato? Não, vamos riscar esse I aí, né? Porque 48 horas eu estou em pré-operatório imediato. Porque o imediato, ele começa com 24 horas. Então, a primeira eu já sei que está errada. A segunda, vou pôr um Fzinho aqui. Período trans-operatório, compreende o momento em que o paciente é recebido na unidade de centro cirúrgico até a sala de recuperação pós-anestésica. Galera, trans-operatório. Quando o paciente é recebido na unidade de centro cirúrgico, até aqui está lindo. Até ele chegar na recuperação pós-anestésica. Pessoal, na verdade, é até acabar o procedimento cirúrgico, né? Porque não necessariamente ele está indo para a recuperação pós-anestésica. Pode ser um paciente mais complicado que eu tenho que levar para a UTI. Então, eu não considero essa daqui não, tá? Porque é até o final da cirurgia. Período pós-operatório, compreende todo o período após a realização do procedimento anestésico cirúrgico. Aqui, ele não especificou se é imediato ou imediato. Portanto, ele me deixou aberto, né? Quer dizer que todo o período após a realização do procedimento anestésico cirúrgico é chamado de pós-operatório? Sim, verdadeiro. Eu gostei dessa. O que vocês acharam? Vamos ler a próxima. Período durante o procedimento cirúrgico. Pós-operatório imediato é durante o procedimento, não, né? Transeria. Então, vou ficar com a resposta na letra C. Bora ver? É isso mesmo. Certinho. Período pós-operatório compreende todo o período após a realização do procedimento anestésico cirúrgico, sendo que as primeiras 24 horas eu chamo de pós-operatório imediato. E as 24 horas sequentes, desculpa, não só as 24, mas todas as horas sequentes já são do pós-operatório imediato até que aconteça a alta médica. Bora para a próxima? Número 2. A classificação da cirurgia segundo o potencial de risco para a infecção é importante para que se determinem as medidas a serem tomadas antes, durante e após o ato cirúrgico. De acordo com a portaria número 26, 2616 barra 98, de 12 do 5 de 98, do Ministério da Saúde, as cirurgias realizadas em tecido de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, são classificadas como... Galera, vamos ler essa parte final de novo. As cirurgias realizadas em tecido de difícil descontaminação, quer dizer que já tem micro-organismo morando lá. E é tipo uso capião, você não consegue remover fácil não, tá? O micro-organismo achou a casinha dele, ele está lá há muito tempo, é microbiota, ele mora lá. Difícil de descontaminação. Gente, vou dar um exemplo, você vai com o paciente de gastrectomia, dá uma clorexidina, chacoalha, não adianta, é microbiota, tá bom? Mandei beber clorexidina, como assim, professora? É só para deixar claro para vocês que não tem como fazer a remoção dessa contaminação, tá? Porque é microbiota. Na ausência de supuração local, com penetração do trato digestório, respiratório ou urinário. Então, olha só, ele já deixou claro que apesar de ter contaminação, porque não consegue descontaminar, não tem pus. Também não tem penetração nesses tratos digestivo, respiratório e urinário. Isso quer dizer, ou desculpa, com penetração nos tratos digestivo, respiratório e urinário. Ah, sim, isso quer dizer o quê? Difícil de descontaminação, que penetra trato urinário, geniturinário, respiratório e orofaringe, eu já considero potencialmente contaminada. Gente, ele poderia ter deixado tudo isso aqui e não ter colocado ausência de supuração. Ele coloca que tem supuração, aí a cirurgia vira infectada. Mas eu só teria a opção de potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Gente, normalmente, essas cirurgias aqui, eles vão te contar uma história clínica pra você colocar, né? Quando não tem história clínica, até tem uma aqui pra gente resolver, é bem mais fácil de responder. Mas olha só, a limpa, eu falei que é primariamente fechada, não tem dreno, então a anticepsia é mais fácil de acontecer. Nesse aqui já falou de cara que a descontaminação é difícil. E ainda ele acrescentou a penetração no trato digestivo, respiratório. O que acontece? Trato digestivo e respiratório já tem porta aberta. Se tem porta aberta para entrada de micro-organismo, ele mora lá e você não vai conseguir remover. Então, assim, micro-organismo em quantidade controlada, tá bom? Que também não vai causar malefício, porque ele não vai estragar a casinha dele, tá? Tá? Potencialmente contaminada é a resposta letra B, vamos ver. É isso aí, tá correto, letra B. Deixa eu ver a próxima. Ah, aqui tá mais direto, a mesma questão. É pra gente agora trabalhar cirurgia potencialmente contaminada, contaminada e infectada, só pelo nome da cirurgia, pra relacionar a primeira com a segunda coluna. Bora lá. A número 1 fala limpas, 2 potencialmente contaminadas, 3 contaminadas, 4 infectadas. Na coluna 2 eu tenho colestectomia, que é a remoção da vesícula biliar, e ele deixou claro que essa vesícula está com colestite, está com inflamação aguda. Sinais plogísticos, ó, acende a estrelinha. Hérnia ou rafia, rafia, a gente já falou que é a união das bordas, né? De uma hérnia. Gastrectomia, ectomia eu já aprendi que é a remoção, gastro de estômago. Safenectomia, ectomia de novo, remoção, agora da safena. E uma cirurgia pra reconstruir seco perfurado. Então, bora lá. Colestectomia com inflamação aguda. Pessoal, eu falei pra vocês que quando o micro-organismo, ele habita naquela região, permanentemente, já tem o zucapião, é microbiota. E se é microbiota, não causa sinais plogísticos, porque é casinha deles, eles não destroem a casinha deles, tá bom? Então, se ele citou que tem inflamação aguda, ele já me falou que é micro-organismo de fora. E se nessa ferida operatória tem micro-organismo de fora, a cirurgia já não é potencialmente, ela é contaminada. Então, nesse primeiro aqui, ai, vou pôr do lado. Número 3. Ernia ou rafia? Rafia de sutura, união de bordas. Ernia, é... Ernia. Pessoal, cirurgia limpa, sem contaminação, porque não tem porta aberta pra entrada de micro-organismo, tá? Então, eu considero que essa cirurgia seja um de limpa. Gastrectomia. Gastrectomia, como eu já disse, remoção do estômago, eu não tenho como fazer uma discepcia muito rigorosa no estômago, porque, gente, nem tomando clorexidina não vai dar certo, sabe por quê? Porque é microbiota, é o escapião. Então, se é trato digestivo, já tem porta aberta pra entrada de micro-organismo, micro-organismo mora lá, portanto, a cirurgia é potencialmente contaminada. Número... Cadê? 2. E agora, a gente tem safenectomia. Safenectomia também é considerada uma cirurgia limpa, porque a safena não tem porta aberta pra esterno, pra entrada de micro-organismo. E ele também não citou nenhum sinal de inflamação, não falou de nenhum sinal flogístico. Portanto, quando ele fala de safenectomia retirada da safena, é considerada uma cirurgia limpa, sim, tá bom? Então, vamos repetir o número 1, porque tem que repetir algum número, né? Vocês notaram que tem um a mais, a gente vai ter que repetir. E a última, ele fala de seco perfurado. Pessoal, se eu tenho parte do intestino perfurado, o que que caiu na cavidade abdominal? Não, caiu fezes, e eu já disse que pra ser infectada tem que ter trauma aberta a mais de 4 horas, necrose, fezes, pus, ou ter sido desvitalizado. Pronto, ele falou que o seco tá perfurado, quer dizer que provavelmente derramou fezes na cavidade abdominal. Portanto, a cirurgia já é considerada infectada, infectada é o número 4. Temos uma sequência, vamos ler a letra, é B ou D? É a B, né, gente? 3, 1, 2, 1, 4. Ficou fácil, porque aqui na segunda a gente já sabia que só tinha duas alternativas, né? Pessoal, vamos conferir se isso tá certo, espero que vocês tenham entendido, porque é uma questão muito frequente pra provas de concurso, pra admissão em hospitais, e além disso, no nosso dia a dia como enfermeiro também é muito utilizado, né? Em relação aos hospitais privados, inclusive existe uma taxa extra cobrada pra essas cirurgias infectadas que tem uma demanda maior, portanto um custo maior. É importante a gente saber definir, inclusive pra gente orientar a equipe de higiene em relação à limpeza da sala, né? E o técnico enfermagem também pra saber se portar dentro da sala diante da classificação de contaminação daquela cirurgia. Vamos lá, letra B está correto, que bom. Temos mais uma aqui, também de Rondônia. Olha só, as intervenções cirúrgicas são realizadas em quatro tempos básicos e fundamentais. A diéres, hemostasia, cirurgia propriamente dita ou exérise e a síntese. Para realizar cada um dos tempos operatórios, a equipe cirúrgica dispõe de instrumentais cirúrgicos específicos e adequados ao desenvolvimento de cada fase. Em relação aos tempos operatórios e aos instrumentais utilizados, afirma-se que... Letra A. A diéres corresponde à abertura e reaproximação dos tecidos. Nessa fase, o cirurgião utiliza bisturi e tesoura. Gente, a diéres corresponde à abertura? Tá tudo bem, né? Mas ele colocou reaproximação dos tecidos. Reaproximação dos tecidos é síntese. Não, essa daqui eu já vou colocar um Fzinho aqui, ó. Tá falsa. A número 2. Síntese significa sutura ou união dos segmentos tecidoais. Agora sim, né? Nesse tempo, utiliza-se porta-agulhas e agulhas. Que isso, gente? Pra fazer rafia através de sutura, eu vou precisar de um porta-agulha e de uma agulha pra fazer essa sutura. E assim, concluir a síntese. Então, essa daí eu vou pôr um Vzinho pra ela. A número 3. Ex-hérese compreende o tempo principal da cirurgia. Quando são utilizados os instrumentais específicos de acordo com a especialidade. Exatamente, gente. Porque a primeira é pra abrir a cavidade de hérese. Depois ficou sangrando quando eu fiz essa incisão. Agora eu vou ter que conter sangramento. Agora eu vim fazer a finalidade. Por que eu abri isso aqui? É agora. No terceiro tempo. Podendo ser a ex-hérese. Esse terceiro tempo, né? E aí, a gente vai ver que nesse momento eu vou ter que usar instrumentais específicos pra aquele tipo de cirurgia, né? Então, são instrumentais especiais. A ex-hérese compreende o tempo principal da cirurgia. Quando são utilizados os instrumentais específicos de acordo com a especialidade. Vou dar um Vzinho pra essa também. E a última é a hemostasia. Refere-se ao controle de sangramento. Até aqui, ok. Nesse tempo, são utilizadas as pinças de Kelly, ok, coxa, bacalos, pra pinçar os vasos sangrantes. Ai, professora, eu não conheço essas pinças. Por isso que eu falei. Vamos ter que fazer uma lista das principais pinças de acordo com os principais tempos cirúrgicos, né? Os principais não, todos, né? São só quatro. Mas olha só, galera. Ele colocou uma pinça de apreensão ali, que é muito comum a gente usar pra prender os campos. A bacalos. E essa bacalos é uma pista super utilizada, super conhecida, tá? Essa daqui tá errada. Eu fiz uma sequência de F, V, V, F. Só a número 2 e 3 correta. Temos alternativas 2 e 3, letra D. Será que a gente acertou? Bora lá. Só pra ressaltar, dever de casa. Colocar lá, tempos cirúrgicos. Aí coloca diárias, os principais instrumentais de diárias. Gente, não são muitos. Pode colocar, assim, 4 ou 5 pra casas. Aí vocês vão colocar em mostasia, quais são os principais. A Kelly, coitada, ela aparece em todas as provas que fala de instrumental cirúrgico. Aí vocês vão colocar as parceiras da Kelly também, né? As outras pinças hemostáticas. Daí, na exérise e cirurgia propriamente dita, são infinitos os nomes dos instrumentais. E a gente não precisa se aprofundar tanto, tá? E, em último momento, vocês colocam os instrumentais utilizados na síntese, que também são poucos. Dos especiais, é importante a gente conhecer alguns afastadores, mas, assim, coisa básica, básica, tá bom? Vamos ver se está certo? É isso aí. Número, a letra D, que somente a 2 e a 3 estão corretas. Vamos pra próxima. Considerando as terminologias cirúrgicas, leia com atenção as sentenças abaixo e assinarem com um X a opção que contenha o significado adequado pra cada termo cirúrgico e na sequência correta. Então, bora lá. A gente vai ver se o termo cirúrgico tá correto. Vai ser de acordo com aquelas terminologias que a gente já aprendeu, os sufixos, e aqui eu vou ter que unir aos prefixos. Bora lá. Nefropexia, traqueostomia, blefaroplastia, cistoscopia e orquiectomia são respectivamente. Nefropexia, fixação do rim. Ok. Retirada do testículo. Traqueostomia é retirada do testículo? Não, a retirada do testículo tá aqui em orquiectomia. Já deu errado. Visualização do interior da bexiga. Cistopexia, mas ele perdeu a ordem. Correção cirúrgica da pálpebra. Gente, é blefaroplastia, nem citada a blefaroplastia. Ah, tá ali, é a segunda. Ele realmente só trocou a ordem. E a abertura da traqueia tá como última. Então, pela ordem eu já sei que esse aqui é falso. A letra B. Oforectomia, miomectomia, mamoplastia, laparotomia e blefaroplastia são respectivamente. Ou seja, tem que ter a mesma ordem. Retirada cirúrgica do ovário. Ok. Oforectomia é retirada cirúrgica do ovário. Miomectomia, retirada da veia safena. Gente, já não tá batendo. Mamoplastia, abertura cirúrgica dos planos do abdômen. Gente, fugiu total da ordem, né? Lá, parotomia, é abertura do abdômen. Aí eu tenho blefaroplastia, que é a correção cirúrgica da pálpebra. Mas ele mudou a ordem, então também vou botar um Fzinho aqui. E a letra C diz, esterectomia, anastomose, artrodese de quadril, queiloplastia e embolectomia. Ó, tem nomes novos aí, vamos lá. Esterectomia corresponde respectivamente à retirada parcial ou total do útero? Sim, ok. Junção de dois... Ai, desculpa. Anastomose corresponde à junção de dois vasos ou duas vísceras? Sim, é exatamente. Porque anastomose é união dessas vísceras que foram separadas, né? Dois vasos sanguíneos unidos, eu falo que eu fiz uma anastomose, então também vou colocar o que aqui na anastomose. Artrodese de quadril, corresponde à fixação da articulação do quadril? Sim, corresponde à fixação do quadril. Depois nós temos queiloplastia. O que é isso, professora? A cirurgia de plástica no queixo? Não, é referente aos lábios, né? Olha só, cirurgia de plástica nos lábios. A gente tem aqui a correção cirúrgica dos lábios. Ok, também. Estou achando que vai ser essa, hein? Por último, temos embolectomia. E o que é embolectomia? Eu até falei agora há pouco sobre exemplos de cirurgias que são de grande porte, mas são de porte 1, ou seja, são rápidas. Por exemplo, a retirada de um êmbolo na carótida. A gente conversou embolectomia. Galera, ok também. Quer dizer, então, vou pôr um ok aqui, que para mim a resposta correta é a letra C, tá bom? Só vou checar se a letra D está cheia de erro mesmo. Bora lá. Palatorrafia, queiloplastia, mastectomia, perineoplastia e broncoscopia. São respectivamente. Palatorrafia, correção cirúrgica dos lábios. Ok. Queiloplastia, opa, desculpa, gente, correção cirúrgica dos lábios, que é queiloplastia, né? Gente, ele já começou errado, ou já começou errado. Porque quando eu falo de palatorrafia, estou falando de fenda palatina, né? Não, a fenda palatina ele colocou lá na frente, ele colocou aqui retirada de ovário, e a gente não tem oforectomia, tá? Falsérrme, a resposta correta é a letra C. Eu espero que vocês tenham conseguido gravar um pouco desses principais termos cirúrgicos, mas é importante ressaltar que esses termos cirúrgicos nem sempre estão associados ao órgão anomenclátora, pode ser diferente, tipo a queiloplastia, esplenectomia, que é referente a baço, que não parece muito. Então, é importante vocês se dedicarem um pouquinho e conhecer melhor essas terminologias, tá? A resposta correta é a letra D. Vamos conferir. É isso aí. Essa é uma questão um pouco mais confusa, porque ele pôs muita informação, né? Acabou ficando apertadinho ali pra gente. Mas eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante hoje. Muito obrigada. E eu tô aqui no Atualiza Enfermagem. Sou Lorena Raizama, muito feliz em participar desse programa com vocês, tá? Um beijo, boa sorte e até mais. Tchau, tchau. Tchau.